Salve, salve pessoal, boa noite, Pipoco aqui, trazendo a loja pra vocês, hoje é dia 26 do 3 e essa loja vai ficar aí o finzinho da noite, o dia de amanhã é dia 27 até as 9 horas, quando mudar novamente para a próxima loja, beleza? Mas antes de começar o vídeo, gostaria de pedir pra vocês deixar já o like, deixa o like aí que é muito importante, que ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a divulgar, beleza? Então essa é uma das formas que vocês tem aí pra ajudar o canal, ok? Outra forma também é comentando alguma coisa no final do vídeo, depois de assistir, aí eu posso responder vocês, posso falar alguma coisa, dar um coraçãozinho, esses negócios aí também, mas também vocês podem me apoiar aqui na loja como criador, né? Então só vem aqui embaixo pro criador, aí você digita lá Pipoca Anderani Yt, clica em aceitar e aí vai estar mostrando lá em cima que você vai estar me apoiando, aí pode me mandar um print, uma foto no arroba Pipoca Anderani Yt do Instagram via direct, que eu posto no meu eStory, beleza? Comprando ou não comprando, gente? Se você comprar alguma coisa, aí vocês me ajudam muito mais, né? Porque de certa forma, o Fortnite aí faz um repasse pros criadores aí de alguns centavos, beleza? E aí juntando, né, bastante pessoas fazendo isso, aí a gente chega em alguma coisa e é bem interessante porque é um incentivo, ok? Então preste atenção se você tá apoiando o Pipoca, porque saiu bastante nome, pessoal, porque a cada 14 dias o nome sai de forma automática. Então olha aí se você tá apoiando o Pipoca, se não tiver apoiando, né, coloca novamente aí e dá essa força aí pro Pipoca, beleza? E não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, compartilhar nas suas redes sociais, no WhatsApp e no Facebook, ok? Aproveita agora e compartilha, tem o botãozinho aí de compartilhar. Então bora pro vídeo aqui, ó, temos o Kong aqui de volta na loja, né, mano? Olha só, mano, a skin aí muito louca aí, com esses olhos dourados aí, com esses acessórios pras costas que é um monte de bandeira, né? 2.000 V-Bucks. E aí temos também o bastão dele aqui, ó, olha o som. Esse aqui é a picareta, 1.200 V-Bucks. E aí temos também a vanguarda escura, né, mano, uma skin aí, seria tipo um astronauta, né, cara? Muito louca também, mano, com essa mochila aqui, que parece negócio do cubo, né? Lembra o negócio do cubo ali? 2.000 V-Bucks também. Com essa asa delta aqui, que é uma nave espacial, né, que a gente tem, 1.200 V-Bucks. E tem a outra também, que é de outra cor, também 1.200 V-Bucks. E aí temos também aqui o cabeça de tomate na loja, né, mano, pra quem gosta aí, né? O problema aí que o pessoal reclama muito dessas skins cabeçuda é que é muito fácil de acertar sniper nelas, né? Mas aí ele tem também essa mochila aqui de entregador de pizza. E tem mais estilos aqui, que no caso é aquele que tem talheres de madeira aí na cabeça e uns outros detalhes pelo corpo. Então a skin custa 1.500 V-Bucks. E aí temos também aqui a asa delta queijo extra, né, mano, de 1.200 V-Bucks. E a picareta aí, que seria aquele cortador de pizza, 800 V-Bucks. Olha o som. Muito louco. E temos também aqui o gesto, Llamacadabra. Olha esse gesto aqui, da hora, pessoal. Aí ela vai faz outro, ó. Ela vai fazendo, tipo, várias lamas do mal, né? Da hora, mano. 800 V-Bucks. Temos também aqui a cravejada, né, mano? Essa picareta aqui toda de diamante. Olha o som. 800 V-Bucks. Skin show de luzes aqui na loja também. Olha só esse malucão, mano. 800 V-Bucks. A skin confusão tá aqui na loja também. Olha só que muito louca. Tem a mochila dela aqui, ó. Da hora também, 1.200 V-Bucks. Temos também a asa delta prismática aqui na loja. Siga na asa delta. Da hora também, 800 V-Bucks. E por último, o gesto jubilou, né? O gesto aí que eu comprei, achei muito louco, mano. 200 V-Bucks. E é isso, pessoal. Essa daqui é a loja de hoje. Espero que vocês aproveitem aí. E, mano, não se esqueça de deixar o like, viu, mano? Aproveita aí e deixa o like se você não deu, ok? Então é isso. Uma boa noite pra vocês. Um bom jogo. Valeu, até a próxima. E tchau.